Os trabalhadores cadastrados no Programa de Integração Social, PIS, têm até sexta-feira, dia 28, para sacar o abono salarial do calendário 2018 e 2019. Os valores vão de R$ 84 até R$ 998, de acordo com a quantidade de dias trabalhados durante o ano base 2017. O valor do benefício pode ser consultado no aplicativo Caixa Trabalhador, no site do banco ou pelo atendimento Caixa ao Cidadão, ou pelo 0800-726-0207. Segundo a Caixa, caso o beneficiário não tenha o cartão do cidadão ou não tenha recebido automaticamente em conta, ele pode retirar o valor em qualquer agência da Caixa, apresentando os documentos de identificação. O trabalhador em empresa pública com inscrição no PASEP recebe o pagamento do abono pelo Banco do Brasil. Késia Rodrigues para o SBT TV Alamanda, a TV do Povo Vilhenense.